No programa de hoje vocês vão conhecer Gabriela Muniz, a cabeleireira de muitas socialites em Juiz de Fora. Alô amigos, começa agora mais uma edição do Encontro com CR, oferecimento Unimed Grupo Bahamas. Minha convidada hoje para um bate-papo é Gabriela Muniz, cabeleireira das mais requisitadas em Juiz de Fora. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, César. Primeiramente agradecer esse convite mega especial, muito, muito obrigada. Delícia estar aqui para bater esse papo com você. Você é de Bias Fortes e como veio morar em Juiz de Fora? Eu vim para Juiz de Fora em busca dos meus sonhos, né? De me fazer uma faculdade, né? Dos estudos, né? Vim aqui, fiz faculdade, fiz vestibular, né? Para a faculdade de farmácia e estética e imagem pessoal. Passei nas duas, mas segui o rumo da estética. Só que eu cheguei aqui em Juiz de Fora, eu não tinha nenhuma família aqui, eu não tinha nenhum apoio aqui. E graças ao bom Deus, né? Como na minha vida é sempre maravilhoso, sempre pessoas maravilhosas no meu caminho, eu tinha uma amiga da minha cidade, né? A Valquíria e o Alfredo, que abriram as portas da casa deles para mim, para mim morar com eles e ter esse apoio aqui, para me fazer minha faculdade, né? E hoje me tornar, né? Essa grande pessoa que eu sou, graças ao bom Deus, né? Gabriela, como você se enveredou pelo setor da beleza? Vem desde criança. Desde criança, das bonecas, até que eu brinquei de boneca. A minha mãe fazia o cabelo. Eu penteava, eu não tinha nenhum curso lá no interior. Eu não tinha nenhum curso, mas eu penteava, já fazia penteados, já tinha a mão para isso, entendeu? Vem de criança. Qual foi o primeiro salão que você trabalhou em Juiz de Fora? Eu trabalhei no Jean-Louis Davi, que era uma franquia maravilhosa que tinha aqui em Juiz de Fora, né? Só que em pouco tempo ele fechou também. Mas ali foi o ponto de partida? Foi. Total. Porque eu fiz estágio lá com eles, entendeu? Tive grandes mestres lá, maravilhosos, né? Só agradecer. E como foi essa sequência? Então, aí depois que o salão fechou, aí eu fui trabalhar em outro espaço, que chamava um espaço aqui em Juiz de Fora, que chamava Espaço Marília Monteiro, né? Do Espaço Marília Monteiro eu fiquei só um pouco tempo, que o Josemar, né? Onde que eu estou hoje, né? Agradecer imensamente esse trabalho. Ele estava contratando pessoas para fazer penteado, porque ele tinha uma equipe, né? Só que ele subiu para outra sede que ele abriu sem ninguém. E ele precisava de pessoa pentear para fazer penteado. E aí eu conheci uma pessoa que já estava trabalhando com ele fazendo maquiagem, que trabalhava comigo no Jean-Louis Davi, falou sobre mim, que é a Valéria. Aí eu fui para trabalhar com o Josemar. Ele fez uma entrevista comigo, assim, de cara. Eu já comecei, mas eu não comecei diretamente no penteado. Eu fazia penteado. Mas eu comecei com ele também como auxiliar, que é uma coisa que eu tenho gratidão imensa de ter sido auxiliar do Josemar, porque abriu as portas de várias coisas para mim. Agora, você teve aí um período que se interessou em participar do BBB. Como foi essa fase? Então, eu já me inscrevi, né? Algumas vezes, mas acho que tem uns três anos que eu não me inscrevo. Esse ano passado eu até estava me preparando para escrever e tudo mais, mas aí aconteceu a minha cirurgia, então eu não tive tempo de fazer vídeo. Quando lançou a inscrição para o programa, eu estava operada. Eu estava de pijama em casa, minha mãe cuidando de mim. Como é que eu ia fazer minha produção, me maquiar, me produzir? E aí eu não me inscrevi esse ano, mas eu adoro o BBB. Tem acompanhado? Eu não tenho acompanhado como eu queria, porque todos os anos eu acompanho, comento, faço tudo. Mas esse ano eu não estou tendo tempo, eu não estou tendo tempo. A minha grade de horário está assim, está tudo selado, então eu não estou tendo tempo, mais pelas redes sociais que a gente está acompanhando, mas assim, é um grande sonho. Recentemente você passou por uma transformação. Como foi esse processo? Ah, esse processo, primeiramente eu tenho que só agradecer, né, gratidão, minha palavra de ordem. Mas foi um passo lentos, muito devagar, não dou um praço maior que as minhas pernas alcance. Não dou, porque meu pé é no chão. E foi muito devagar a escolha das pessoas, né, que iam cuidar de mim, que estão comigo nesse momento. Eu quis, assim, no período que eu fiz a minha cirurgia, está no meu eu, entendeu? Eu não quis comentar com ninguém sobre, porque foi assim, a minha cirurgia foi no estalo. Eu não estava programada de fazer cirurgia. Aí uma amiga cliente, né, porque graças a Deus ali no salão tem muitas amigas clientes, falou assim, Gabi, faz a cirurgia, está num período bom, está em inverno, né? Tipo assim, carro apertado que canta, né, meu filho que carro de boi no interior fala, né? Então eu falei assim, então vamos. Já marquei a minha médica, né, maravilhosa, a Alê, me encaixou com todo o amor, com todo o carinho. Então foi assim, foi de uma vez, mas assim, com passos lentos, né, pra chegar onde que eu cheguei pra fazer essa cirurgia, pra fazer essa transição que eu sou muito realizada. Tá muito feliz. Muito feliz, muito, muito, muito. Eu exalo felicidade. Você já sofreu algum preconceito? Então, César, é uma coisa muito séria sobre preconceito, né? Não dá pra fechar os olhos pra isso, acontece muito. Mas eu falo assim, eu, Gabriela, graças a Deus, eu sou muito querida, muito abençoada. Mas eu acho assim, que eu sempre tô, a zona de conforto da gente é maravilhosa, né? Onde que eu tô, tô muito bem recebida. Mas eu acho, às vezes, se eu for pra algum lugar, às vezes pode é sofrer aquele preconceito direto e indiretamente, né? A gente não sabe de onde vem, porque hoje o preconceito existe, né? É racismo, LGBTQIA+, né? Alto, magro, né? O preconceito tá aí. A gente tem que viver o que eu falo com as pessoas. Gente, vamos ter o nosso amor próprio, porque eu sou desse jeito, porque assim, eu tenho o amor próprio. Às vezes a pessoa, às vezes, não vai gostar de mim. Mas eu não vou deixar de estar no local, no ambiente, por causa da pessoa. Então, eu tenho que ser eu, eu tenho que me amar. Eu acho que isso tudo contribui. E assim, eu tive uma base muito boa. A minha mãe e a minha irmã, assim, me idolatram, né? E não é o que acontece muito, né? Por isso que eu peço assim, pais, família que tenha uma pessoa na sua família, né? Respeite a opção, né? Porque eu acho assim, o mundo tá muito pesado. Esse apoio familiar foi muito importante. Esse apoio familiar foi tudo, entendeu? Foi tudo. Eu acho que a minha alegria, a minha espontaneidade, a pessoa que eu sou, assim, né? Exalando a alegria, que eu exalo, é tudo da minha base, entendeu? E a minha mãe soube me criar muito bem, porque assim, eu acho também que tem que ter o respeito. A gente tem que saber se portar, saber entrar, saber sair, né, César? Tudo tem que ser, né? Tudo na dose, né? Mas assim, não dá pra fechar o olho por um preconceito, né? Jamais fecharei. Você é uma pessoa muito badalada, né? E frequentemente nas redes sociais, inclusive, mostrando o seu trabalho. É, eu mostro muito o meu trabalho. A minha rede social, assim, é um mix de coisa, né? Eu mostro meus trabalhos, eu mostro eu, eu me exibo, né? Que eu gosto também, não vou mentir, né? Porque eu posto muitas clientes, gosto muito de postar, posto os meus trabalhos, que eu faço com muito amor e carinho. E também na hora de postar, respeito muitas clientes. Tipo assim, a cliente hoje não quer postar? Não posta, eu sempre pergunto a elas. Eu não falo assim, vamos fazer um vídeo? Você quer postar? Não é nada assim, sem elas deixarem, sem ordem, né? A gente tem dia que a gente não tá com vontade de fazer um vídeo, né? E aí, eu gosto de fazer o vídeo porque é bom também mostrar a autoestima da cliente, né, César? Eu acho assim, que elas vão lá, mas assim, mostrar que elas podem, que elas podem aparecer lindas no vídeo, bater cabelão, né? Se jogar, entendeu? E eu vejo também nos olhinhos dela esse carinho e eu agradeço também demais por elas fazerem o vídeo comigo também, né? Mas, lógico, respeitando sempre, né? Esse seu trabalho, esse empenho, certamente é recompensado. Muito! Nossa Senhora, Maria passa na frente, é tudo de bom. Só agradecer, porque virou família, né? As minhas clientes, eu tenho assim, um contato com elas que eu nem sei, gente. Eu assim, eu amo as clientes, eu agradeço por elas todos os dias, rezo mesmo. Nossa! Algum perrengue chique? Nossa Senhora, tem vários, mas eu tenho um aqui, meu amigo, não vou te falar uma coisa. César, eu viajava com os amigos, né? Eu sempre viajo com os amigos, minhas companhias maravilhosas, fomos eu e uns amigos viajar num cruzeiro. Cruzeiro finérrimo, lalé, liló luxo esse cruzeiro, né? Eu acho que era a segunda vez que ele estava aqui no Brasil, ele era novíssimo. Cristais arósicos no chão, nananana. Aí, o primeiro dia, maravilhoso, comecei a sentir aquela maresia que dá navio, né? Não levei remédio nenhum. Segundo dia, comecei já a passar mal. Passando mal, passando mal. Tinha uma festa do branco à noite, lá no cruzeiro. Foi eu toda de branco, toda linda, né? Tonta ainda, né? Mantia-se bêbada, mas nem nem de bebida, não, gente. É tontura da maresia, lá do navio. César, eu nunca desmaiei na minha vida. Eu estava na festa, com ela na piscina, linda, maravilhosa, batendo cabelo. Aí, eu falei assim com o meu amigo que estava do lado. Amigo, me leva para o quarto. E quarto, eu até um labirinto, né? De navio. Nossa, eu não achava a entrada um dia. César, eu desmaio no meio do povo. Lá, no segundo dia de cruzeiro, eu tinha mais quatro dias lá no cruzeiro. Meu amor, desceu segurança, não sei de onde. Médico, assim, uma estrutura maravilhosa. Detalhe, eles falavam tudo em inglês, meu amor. Eu custo, às vezes, falar o português, né? Ou, às vezes, eu erro demais o português. Era inglês. Uma menina, amiga, que a gente conheceu no cruzeiro, que me ajudou lá, me ajudou. E vai eu para o hospital do Coisa. Aí, eu ganho lá no exame dele, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que... Eu tive que ir para a dieta, né? Porque eu estava passando muito mal. Comer maçã e água durante aqueles dias. Comer comida, leva uma sopinha. E o navio, César, era tudo incluso. E eu fiquei, meu amor, aqueles dias deitados. Deitados, só comendo isso, maçã, minha amiga, levava maçã, levava sopinha para mim. Aqueles jantares maravilhosos. Maravilhosos. Restaurantes belíssimos dentro daqui, né? Com estrutura maravilhosa, né? E navio. E eu fiquei, meu amor, deitado, comendo maçã, água, me hidratando. Eles queriam que eu hidratasse. E foi assim, eu acho que foi um berrengue chique na alta, meu amor, porque eu não pude curtir, entendeu? Eu paguei, ainda desmaiei lá, tive que pagar um preço altíssimo em dólar, porque os médicos, né? Para lá, e para eu não curtir nada. Nossa, esse foi meu berrengue chique mesmo. Foi horrível também, meu amor, porque eu não aproveitei, não curti. Gabriela, vamos para um ping-pong. Um ídolo. Ah, eu tenho dois, César, eu vou falar, tá? Eu, Faustão, que eu não perdia um domingo de Faustão, e a Priscila da TV Colossus, eu amava aquela cachorrinha. Jesus, toma conta. E na música? Na música Anitta. Momento mágico. Momento mágico foi me formar. A faculdade foi uma realização. Três palavras geniais. Gratidão, fé e lealdade. Um ator. Salto Mello. Uma atriz. Débora Seco. Uma viagem inesquecível. As minhas viagens são todas inesquecíveis, mas eu acho que quando eu estou na minha casa, na roça, que eu me reconecto, me energizo, né? Que eu estou lá com a minha mãe, é tudo de bom, assim, né? Lá no interior, é tudo maravilhoso. Prato predileto. Batata frita. Sobremesa. Doce de leite com queijo minas. Uma cor. Branca. Mulher elegante. Silvia Bras, atualmente. Uma grife. Prada. Viver jus de fora é? Maravilhoso. Me acolheram muito bem. Muito obrigada. Sonho a realizar. A minha mudança total, eu acho, pode ser, né? Mas eu só tenho a agradecer. Só agradecer por tudo que eu tenho. Uma frase para encerrar o nosso bate-papo. Nada como um dia após o outro e Deus em todos eles nos iluminando. Gabriela Muniz, muito obrigado pela sua participação no encontro. Muito obrigada. Bom dia. Legenda Adriana Zanotto